E é aniversário do meu marido na quarta-feira, dia 7, é, e ele vai pegar férias, vai fazer o quartinho, né, e ai, finalmente, ai meu Deus do céu, não vejo a hora desse quarto tá pronto, não consigo imaginar nada, nada. E eu tô pensando em fazer alguma coisa pro aniversário dele no final de semana, no dia 11. Oi, baby. Como você está? Então, interrompi, porque é o meu marido, mas a gente vai jantar fora, é, mais uma noite. Ai, ai. Gente, meninas, vocês fazem isso comigo? Tô com tanta saudade de vocês, e vocês põem uma foto de vocês reunidas. Comendo aquela comida tão gostosa, comida gostosa? Qualquer coisa. Gente, eu lembro da casa de esfirra que a gente ia. E bater papo. Queria tanto, assim, compartilhar com vocês, assim, pessoalmente, de vocês poderem colocar a mão na minha barriga. Ai, eu chorei, chorei quando eu vi aquela foto no Facebook. Tatá, Tetê, Vivi. A Vivi não tava, mas ela comentou, ela ficou fora. Depois a Thaís ficou mandando a carta em você, não sei o quê. Agir e Aquelinha. Ai, gente, saudade dói, viu? Dói muito, mal posso esperar pra gente matar essa saudade. Ano que vem, viu? Ano que vem. Nessa época do ano que eu quero ir. Vou medir, mostrar a barriga, medir. E, bom, semana passada, é que eu fui ao médico, foi na semana passada? Foi. E mediu, assim, da linha, assim, onde começa o pezinho da barriga. Já não é mais lá, né? E aí eles medem até onde o bebê está. O meu deu 27. Eu tava na semana 28 e deu 27 centímetros. Então, quer dizer, o ideal é dar 28 semanas, 28 centímetros. Mas aí é uma média, né? Falaram, eu tô pequena. Falaram, não. Não, tá bem. É que, gente, né? Um metro e meio. 45 quilos. Engravidar. Ai, ai, eu não me reconheço. Quando eu vou andando, assim, passo na frente de uma vitrine. Daí eu me pergunto. Nossa, quem? Quem é aquela pessoa? Quem é aquela coisa? Nem me vejo como uma pessoa. Sei lá, é muito estranho. É muito estranho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu medir. Essa aqui é aquela faixa. Assim. Pode colocar assim ou assim. Então, tô usando aquela faixa. Ah, e deu 94 centímetros. Eu fiz o vídeo da minha barriga se movendo. E outra coisa que eu queria comentar com vocês. Eu senti o meu bebê soluçar. Que coisa mais fofa. Daí eu falo, não, deve ser um movimento. Não, tá bem... Assim... Constante, num ritmo. E aí, quando foi assim... Devei um chute. Aí eu falo, ah, isso é um chute. A outra coisa que eu tô sentindo é o soluço. Ai. Então é isso. Beijo. Até mais. E aí, aí, a gente... E aí, 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 aí. Obrigado.